Salve, pessoal! Tudo bom? Aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao canal. E hoje nós vamos falar de por que todo mundo gosta de programas como o Pesadelo na Cozinha. É o seguinte, rapa, todo mundo estava me indicando, pô, você assiste o Pesadelo na Cozinha do Sr. Jacquin. Pra quem não sabe, é um programa que passa na Band, também tem vários capítulos na internet, e é um programa sobre cozinha, sobre restaurante, mas mais que isso também é um programa sobre administração de empresa, sobre tocar um negócio, né, mano? Sobre dar uns toques ali também, na limpeza, na culinária, tudo isso. Então muita gente falava, meu, assiste que tem a ver com você, tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que você fala com a rapaziada, então assiste. Eu comecei a assistir, resisti um pouco, porque a primeira vez que eu ouvi falar desse Pesadelo na Cozinha, ainda era Masterchef o programa, ele participava desse Masterchef. Eu, mano, eu não tinha paciência pra ficar vendo os caras montar prato, nada, e a primeira vez que eu ouvi falar disso, eu tava no hospital ainda, com a perna quebrada, então eu não queria saber. Mas depois os caras, mano, vê o solo dele, que é esse programa aí, Pesadelo na Cozinha, e eu fui ver. E realmente, rapa, por que que faz tanto sucesso? Primeiro, porque mexe com a população, que é a maioria do Brasil, que é a população, mano, das quebradas, a população periférica, a população que tá na batalha, na luta. Então tem esse povo que é o que toca os restaurantes, certo? Os bares, ou pelo menos a maioria dos bares e restaurantes, né? E segundo, porque tem o jeito do cara falar, o cara é uma personalidade, né? O jeito que ele fala, além dele ser uma pessoa competente no que ele faz, cozinha muito bem e tal, mas ele também é um cara que ele tem, ele montou um personagem também, que chama muita atenção. Então vira um entretenimento, né? Vira coisa de assistir. Mas vocês sabem que eu nunca faço um vídeo no vazio, ou pelo menos tento não fazer vídeos no vazio, né? Só falando um negócio ou outro. A ideia principal desse vídeo é falar desse buraco que tem de falar pro microempreendedor, pro pequeno empresário, pro pequeno comerciante, tá ligado? Por que as pessoas não fazem programas e não falam diretamente pra essas pessoas? Tudo é voltado pra grandes investidores, tudo é voltado pra você comprar Bitcoin, não sei o quê, pra você investir em Bolsa de Valores, tá? Legal, muito útil pra quem quer seguir esses caras, que inclusive esses caras ganham dinheiro, na verdade, vendendo informação e não juntando dinheiro, e não fazendo o que eles falam, né? É muito louco isso, porque você não vê o cara rico de Bitcoin, você vê o cara rico de canal de internet dando toque pra quem comprar Bitcoin. O mais louco é que tem esse buraco, mano, pro pequeno empreendedor. A gente tem vários problemas em comércios, né? Várias coisas que a gente não sabe. Eu mesmo, tocando comércio há 22 anos, só com a Onda Sul, antes disso eu já tive outros comércios, né? Eu tive locadora, tive um monte de coisa. Até paralelo com a marca, eu tive esses comércios também. Enfrentei muitos problemas nesses comércios e muitas vezes, na maioria das vezes, não tinha quem recorrer, né? Até os canais oficiais aí, o Sebrae, essas coisas, falam, ah, a gente tem curso pra empreteco, tem isso e aquilo, mas não abrange o microcomércio. Não abrange o comércio da quebrada. Muitas vezes o cara tem um erro na comunicação do comércio dele. Muitas vezes o cara tem um erro ali do jeito que ele posta, do jeito que ele põe a placa. Ontem mesmo eu tava falando com um amigo meu, falando, esse restaurante que tá aqui é fantástico. Ele só não tem placa. Ninguém sabe que é um restaurante. Todo mundo passa, tem um negócio escrito lá com giz, num cantinho, mas a mulher não fez a fachada. E ele até falou, é, mas ela deve estar nessa pandemia, nessa crise também, não tendo dinheiro pra fazer a fachada. Eu falei, então, aí ela não comunica, o cara não entra, é um giro mesmo. A gente pode falar de várias coisas, de várias questões que atingem o comerciante, né? Uma delas é o tratamento com os funcionários, com os parceiros, né, mano? Como você trata um cara ali que leva o seu comércio pra frente, como você lida com ele. E isso é muito abordado no Pesadelo da Cozinha, né? A questão do jeito que o cara trata, hein? Eu tô assistindo uns capítulos aí que o cara trata muito mal, mano. Os parceiros dele que estão ali na frente. Como você vai chegar de manhã e vai chamar a atenção do vendedor seu, o cara que vai ficar comigo no balcão, né? Que nem eu fiquei tantos anos. Eu sei, eu não queria ser chamado a atenção de manhã desse jeito. Você não vende bem o dia inteiro. Então, um dos toques é isso. Como você vai chamar a atenção do cara logo de manhã? Ó, você fez isso errado, tal, tal. O cara trabalha o dia inteiro mal-humorado, rapaz. Não tem como. Tem um momento ali que você pode chegar e falar, mano, realmente eu quero conversar com você. Realmente eu preciso falar com você. É um momento que eu vou parar aqui no atendimento da loja e a gente vai conversar. Que nem muitas vezes eu fiz com o Davi. E ele fez comigo também. Ferreza, preciso conversar com você. Tô te chamando. Porque não é só o patrão que chama o funcionário. São parceiros, mano. Esse vídeo até dá mais vídeos aí futuramente sobre isso. Porque tem um buraco realmente, mano. Que não lhe dá com pequeno comércio, com micro comércio, né? Se você conhece algum canal de internet de YouTube aí que mexa com isso, fale aí, põe nos comentários que eu também vou assistir, mano. Tá ligado? Que líder desses assuntos, mano. Pequenas empresas, pequenos negócios, que é o que a maioria da população tem. O empreendedorismo virou uma palavra fabulosa. Empreendedor. Mas, de fato, o empreendedor é o cara que realiza. Eu vejo muita gente falando. Ah, eu tenho vontade de abrir um negócio. Mas não realiza. O cara não levanta cedo, vai bater planilha, vai abrir comércio, vai subir porta nas costas. Não faz isso, né, mano? Então, ter ideia é legal. O empreendedor mesmo é o que realiza, mano. É o que fica com ideia de startup. Ah, procurando parceiro, procurando investidor anjo. Esses bagulhos aí, mano, eu nem entro nessas conversas. Porque, pra mim, o mundo real, o mundo de qual eu vim, a gente constrói o comércio que a gente tá. Foi assim que eu construí o Undaçu. Foi assim que eu construí a Celo Povo. Foi assim que eu tô construindo a Comic Zone e a Porco Ovelha, né? A Comic Zone junto com o Thiago Ferreira, meu sócio, e a Porco Ovelha. Eu tô na liderança aí, com a correria louca também. Então, assim, a gente vai construindo negócios no palatável, no real, tá ligado? Você pega e você realiza. Nesse interim tem as dificuldades. Nem literatura, mano. A literatura sempre abrange um empresário, já o cara constituído, 200 empregados, 300 funcionários, 300 parceiros. Eu não sei como esses caras chamam, né? Acho que eles chamam de empregados as pessoas. E nós não. Nós realmente temos como parceria, né, mano? Você leva o cara pra sua vida e o cara te leva pra vida dele também. O Pesadelo na Cozinha faz muito sucesso por causa disso. Eu tô assistindo muito, muito, muito. Eu tô até estudando o jeito que o cara trata, o jeito que são criados os restaurantes, que é assim que a gente monta os negócios. A gente vai estudando. Não tem a pretensão de mexer com comida, mas é sempre aprendizado, né? Você assistir os outros também, dando errado, dando certo, você vai avaliando o erro que você não vai cometer. Só comete erro em cima dos outros quem tá vacilando, né, mano? Porque aí se o cara já tá errando, você tá vendo? E eu queria deixar aqui duas dicas, tá ligado? De leitura, só que eu sempre trago livro aqui no canal, né? Um, eu tô terminando de ler o Sinuca Paranoide. Rapaz, isso aqui é uma loucura total. Se vocês não conhecem as tacadas do Bambino, do Victor Belo, né, mano? Vocês tão perdendo uma coisa alucinante, porque esse cara aqui, cara, ele é muito bom no que ele faz. Olha o traço, mano, do Victor Belo, mano. Eu sou totalmente fã dele, assim, compro tudo que ele lança. Esse aqui eu comprei na loja Monstra. Vou deixar aqui embaixo o link do Instagram da loja Monstra pra vocês correrem lá pra comprar. Tá ligado? Vale muito a pena. Ou vocês compram na Monstra, ou na Comic Boom, tá ligado? Uma dessas lojas que realmente vale muito a pena, certo? Quadrinhos daqueles que divertem, que faz falta, sabe? Que você fala, meu, eu tava com vontade de rir, tava com vontade de ter aventura. Tem uns momentos aqui, cara, indicação do Gui também, né, mano? Da Monstra. Então, não tem como errar, né, mano? O Gui falou, pega esse, você gosta do Victor Belo? Leva esse. Eu peguei muito quadrinho lá, inclusive, eu vou estar comentando aqui no canal os que eu tô lendo. Já li alguns, e em breve eu vou comentar aqui, tá ligado? Mas esses caras da Escória Comics, esses caras desses selos independentes, mano, esse aqui é o pé de cabra, né, o selo. Então, são muito bons, cara. Vai que é sem erro. Só de falar, eu tô rindo. Porque, mano, a história vai tendo um plot twist. Esse cara é tão bom de plot twist. Como ele consegue fazer uma história corriqueira, e é muito brasileiro. Os personagens são... Cara, esses quadrinhos aqui são os quadrinhos mais brasileiros que existem atualmente, mano. Não existe mais nada brasileiro que isso aqui, não, mano. Tá ligado? É muito bom, mano. E brasileiro isso é bom, tá? Bom de ter gente brasileira. Você vê o cara com corte de cabelo brasileiro, com ok-tok, com touca, com tudo que... Mano, é muito louco. E o outro, eu tô lendo agora, o Balões de Pensamento. Então, depois eu vou fazer uma resenha aí. Isso é do Érico Assis, né, mano? Da Balão Editorial. A Balão é uma editora que sempre lança coisa legal. O meu problema é ser sincero demais. Mas o problema aqui, cara, o primeiro texto, eu não gostei, tá ligado? Porque ele fala muito específico de um momento ali da editora e tal, fala dos autores, mas depois você vai engatilhando os outros textos, são fantásticos. Esse cara escreve muito bem. Eu ainda tô lendo, então não posso julgar tudo, assim, mas é um livro de um formato que eu adoro. Tô gostando de ler, levo pra todo lugar. E fala de quadrinhos, né, mano? Esse Balão de Pensamento são as comunas que o Érico Assis escrevia nos meios de comunicação aí, né, mano? Então tem histórias das histórias, gráfico e novel, super-herói, atividades sólidas e desprezíveis, tem teoria, tem sobre leitores, ou seja, é um livro de memórias do mercado editorial. Vale a pena você que gosta de quadrinhos, gosta de ler sobre editoras e até sobre jornalismo, porque ele escreve muito bem. Você pode pegar toques aqui durante a escrita sobre jornalismo. Vou deixar aqui o link do Apoia-se. Se você não apoia o canal ainda, você pode apoiar e você mantém a estrutura do canal com a gente. Tá bom, rapa? Tamo junto. Um grande abraço.